Lembre-se que a segunda carta de João foi escrita para alertar contra os falsos mestres itinerantes. Esta terceira carta foi enviada para se opor às tendências sismáticas das ações de Diótrefes. É provável que Diótrefes fosse o ancião da igreja e que tivesse aceitado algumas das falsas doutrinas dos gnósticos. João começa dizendo a Gaio que tem orado a Deus em favor dele, para que seja sadio em todas as dimensões da vida. Mas o apóstolo também faz elogios a Gaio, porque ele tem sido fiel a Deus, ele tem sido fiel aos mensageiros de Deus. De fato, Gaio tem sido bondoso com muitas pessoas. A seguir, o apóstolo João fala do orgulho de Diótrefes. Essa pessoa tem se comportado com egoísmo, com perversidade. O apóstolo lhe faz seis acusações. Seis. Número um, ele exige ocupar um lugar de liderança. Dois, ele se recusa a receber ao próprio apóstolo. Três, ele difama outros apóstolos. Quatro, ele se indispôs com alguns missionários. Cinco, ele quis excluir da comunhão alguns crentes. E número seis, ele tem um caráter totalmente perverso. João diz, não devemos imitar o exemplo, o péssimo exemplo de Diótrefes. João termina falando do bom exemplo de Demétrio. Demétrio é uma pessoa estimada por todas as outras pessoas. Inclusive, o próprio João gosta muito dele. Amigo, amiga, ser mau exemplo é muito fácil. Basta viver conforme a nossa natureza antiga, a nossa natureza má. Mas ser um bom exemplo é desafiador, porque requer um novo nascimento. Uma vida de compromisso com Deus. Pela graça do Pai, sejamos bons modelos para que as pessoas com as quais convivemos possam ver em nós exemplos positivos para seguir. Pense nisso com carinho. E que Deus abençoe você. Pense nisso com carinho. Amém.